Atores do Chaves que já morreram e você não sabia. Parte 4 Maria Luís Alcalá Maria Luís Alcalá interpretou a personagem Malu, a afilhada do Seu Madruga. Ela participou de alguns poucos episódios no ano de 1974, em uma tentativa de substituir a personagem Chiquinha. Maria faleceu de causas naturais em 21 de fevereiro de 2016, aos 72 anos de idade. Ela foi um dos...